Boa tarde, senhor. Como se chama? Carlos. João Carlos. Me cheira um prazer. Então a pergunta é de que país da América Latina as mulheres são mais bonitas? Da América Latina. Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Algumães mais bonitas? segmentos. Se a Ásia tem milas no Chile. Em Chile? Ok. Muito obrigado... Moines muito... Bem, uma pergunta fácil. Para você, da América Latinaгрatina é uma pessoa de outros bota. O que país latino são mais bonitas? O país latino com mulheres bonitas, digamos. Brasil? Brasil, o brasileiro. Escolheram o estropano, este é para espanhol e para inglês. O que é? 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, senhor, como você se chama? Rogério. Rogério, me chamo. Prazer. Bem. Então a pergunta é, você tem que dizer um país da América Latina com as mulheres mais bonitas fisicamente. Qual você escolheria? Chile. Chile. Para você são bonitas as chilenas? Ah, ok. Agora a outra pergunta é, as mulheres que não são tão bonitas na América Latina, tem ou não tem para você? Bolívia. Bolívia. Você não está tanto. Ok, muito obrigado, senhor. Prazer. Boa noite. Uma pergunta. Você tem que dizer um país da América Latina onde os homens são mais bonitos para você. Qual escolheria você, os homens mais bonitos, de um país que fala espanhol, por exemplo? Mexicano. Mexicano. Você gostou muito dos homens? Agora, os homens não são tão bonitos na América Latina, tem ou não tem? Depende. Depende de quem? Depende. Ai, que mulher que bonita é mexicana. Não, não tem? Mais feio que feio. Depende. Não tem? Um país que só um meio que não são tão bonito, não gostam muito. Ok. Muito obrigado então. Obrigado. Boa noite. O canal é... Olá e boa noite. Como vocês estão? Como vocês estão? Como vocês chamam? Estão? Estão. Ok. Dica aí, Alessandra. Uma pergunta. Vocês são latinos? Sempre? Você sabe que a América Latina fala mais do espanhol que do português. Então você tem que dizer quais os países são falso. Quais homens mais bonitos e em que país? Os homens mais bonitos estão nos países 6 americanos latinos. Por exemplo, tem que dizer que na América Latina onde estão os homens mais bonitos. Não sei, pode dizer qualquer país. No Brasil não. Nós estamos no Brasil. Outro país que fala espanhol. Onde estão os homens mais bonitos para você? Espanhol. Donde? Espanhol. Melhor do América Latina. Eu posso escolher espanhol. Não. Para mim espanhol. Onde? Sim. Para você, os chineses são bonitos. Sim? Então se conheço, os chineses são cargantes. Não. Eu adoro a variedade. E você? Não. 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 Amigos, ok. Agora, em que país estão os homens mais feios fisicamente para lutar? Não estão agradáveis? Perú. Perú, você não gosta dos peruanos. E você? Eu também. Agora, o pobre é peruano. Ok, está muito bem. Muito obrigado. Então, oi. Como se chama? Mariana. Mariana, com seu prazer. Como se chama? Gabriel. Pega na voz. Oi Gabriel. Como se chama? Marlene. Marlene? Marlene. Marlene. Ok. Bom, vamos falar da América Latina. Estamos de Brasil. América Latina. América Latina com a Portuguesa e o Espanyol. Então, você tem que dizer. Você, uma opinião e você, outra opinião, em que país? Na América Latina, quem falar estrangeão? Ou só o México mais bonito para você? Seja a Argentina, que seja a México, que seja a Colômbia, que seja a Burra. Qualquer país que falar estrangeão para você. Um dia eu sou mais bonito. Sim. Mais bonito. Mais bonito. Ai, pra mim, pra mim a gente. Ai, eu não. Não. Você já se viu eminamorado da Argentina? Não. Já foi eminamorado aqui no Rio, através de uma amiga, sim? Ok. E você, não? Ah, sim. Eu ainda. A gente tem que sair daqui. Vai. Uruguaias. Agora, a mesma pergunta, como ao contrário, ou são mais bonitos para a América Latina? Tem ou não tem? Não tem? Ai, tem, né? Ok. Ai, tem. Não tem, então. Não são bonitos. Não, não é mais. Não são bonitos. Vamos falar assim. Ok. Vamos. Deixar a atenção. Muito obrigado. Um prazer. Obrigado. 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 Um prazer, como se chama? Michel. Michel. É um prazer. A pergunta é, onde, em que país da América Latina, as mulheres são mais bonitas para você? Que não seja o Brasil. Porque as Brasileiras são bonitas, mas se falar de um país da América Latina que fala espanhol. é o Brasil. É o Brasil. Um prazer. É o Brasil. É o Brasil. Já tive uma namorada, se vê em Argentina... Não é, eu não tenho. Sim. Agora, outra pergunta. Um país da América Latina, onde as mulheres não são tão bonitas, eu tenho. Não tem. Não é gostoso das milhares. Muito? Então, nós temos uma opinião. Muito obrigada. Boa tarde, senhora. Como você se chama? Vania. Vania. Prazer, o Michel. Prazer. Ok. Bom, vamos parar com os homens bonitos. Como o Michel. É, o Michel. Vamos estar em parada com os homens com você. Mas a pergunta aí, em que país da América Latina os homens são mais bonitos? Que não seja o Brasil, o país da América Latina, a Argentina, a América Latina, um país que é para a Espanha, onde eu sou ao menos mais bonitos para você. Ah, não sei. Mas acredito que os argentinos são belos. Apesar de serem argentinos, eu acho que eles são belos. Porque apesar de serem argentinos? Argentinos não dá, né, gente? Mas eles são belos. E conheci muitos argentinos? Dois. Conheço dois bonitos argentinos. E já te namoraram, Eduardo? Não, não. Jamais, não. Não, não, não. Não posso misturar, mas ele vai apanhar na minha casa ali. Não podemos misturar? Não pode, porque meus irmãos com bateria nele. Por que? Porque meus irmãos bateriam nele. Argentina na minha casa? Não, pode. Mas ainda tem tempo para ser namorada. É. Talvez só um dia, não? É, mas Argentina, não. Ok. Outro país, os franceses? É, os franceses. Agora, em que país, então, os sombremens mais belos para você da América Latina? E eu acho que na Bolívia. Os bolivianos não gostam muito. Não, eu já digo mais dois vezes na Bolívia e só. Não gosto. Ok. Muito obrigado, então. Não, nada. Obrigado. Agora você tem que dizer um país da América Latina com mais mulheres mais bonitas fisicamente que não. Colombianas. Colombianas. Bonitas. Você tem namigas colombinas? Você tem? Eu tenho. São bonitas? Sim. Tem as colombinas muito bonitas. Agora um país que tem mulheres que não são tão bonitas, tem? Sim. Portugal. Não gostaram dos portugueses? Não. Não. Por que? Acho que não posso tomar banho. Ok, muito obrigado. 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 Agora um país que acveis nisso a de nos famosos de Вторas é um país que deveria ter lambhanado mais bonito loto. Que não pode dar para o recorsair. E para isso o cliente sejakreции super loses thaíba. Agora você tem. Transcrição e Legendas Pedro Negri